Uma noite com o Bião, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás No banco, no banco, no banco de trás No banco, no banco, no banco de trás Vem novinho, que eu já tô louca Novinho, que eu já tô louca Saca do menino e deixa eu cair de boca Saca do menino e deixa eu cair de boca Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Uma noite com o Bião, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Bião, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás No banco, no banco, no banco de trás Vem novinho, que eu já tô louca Novinho, que eu já tô louca Saca do menino e deixa eu cair de boca Saca do menino e deixa eu cair de boca Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás